É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Meu querido diário, ah, estou pensando em praticar um esporte muito lindo A ginástica olímpica Tudo começou quando eu fui visitar um clube aqui de Porto Alegre O Grêmio Náutico União E vi o treinamento de algumas crianças É claro que eu já tinha ficado triafim desse esporte Quando vi as Olimpíadas de Atenas pela televisão Ah, eu ficava todinha arrepiada quando as nossas gurias apareciam É muito legal, não é? Foi depois de ver tudo isso que eu decidi conhecer melhor o esporte Diário Eu não tinha ideia de que precisava fazer tanta coisa Tem que pular e saltar uma, duas, três vezes E repetir, repetir, repetir e repetir Um montão Todos os exercícios E isso várias vezes por dia É claro que depende da idade e do tempo que se está treinando Os iniciantes, por exemplo, trabalham pouco E tem seis anos As com sete, oito e nove anos Treinam três horas por dia E já competem Os que já praticam ginástica olímpica há mais tempo E que mostraram talento Fazem parte da equipe principal No caso destas crianças e adolescentes A dedicação ao esporte tem que ser muito grande Treinam duas vezes por dia Três vezes por semana Por dia são seis horas de treinamento Que são divididas com a escola Nossa, só de olhar eu já fiquei cansada Imagina fazendo tudo isso Eu descobri algumas coisas bem interessantes Sobre alguns exercícios Que fazem parte da ginástica olímpica Os realizados na trave Devem durar de um minuto e dez segundos A um minuto e meio Só que a trave tem dez centímetros de largura Uma medida um pouco menor que o tamanho de uma caneta Que loucura, não é? Também achei bem legal O trabalho com as paralelas assimétricas Como eu nunca consigo ficar só olhando Resolvi pedir para o Kiko, o treinador Que me ensinasse a usar esse aparelho Ele topou meu diário Ah, foi tria a experiência Até imaginei os aplausos quando terminei o exercício A minha imaginação estava a mil naquele dia Mas não custa sonhar, não é meu diário? Bom, né? Eu ainda não decidi se vou começar a treinar Só sei de uma coisa Quem pratica ginástica olímpica Tem que treinar, treinar e treinar Pá, eu ainda sinto um pouquinho de dor no braço Desde o dia em que fiz exercícios Nas paralelas assimétricas Mas eu adorei Bom, né? Por hoje era só Tchau, diário Tchau 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 Obrigado.